Vamos saber o que está acontecendo pelo Brasil e o mundo? É claro, no Minuto JR, você fica por dentro de tudo. Joga na tela. O ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, Gilmar Mendes, autorizou o próximo governo de Luiz Inácio Lula da Silva a financiar seus programas sociais por fora do teto de gastos previsto na Constituição, desbloqueando assim o impasse no Congresso. Lula manterá o plano Auxílio Brasil Antigo Bolsa Família de 600 reais mensais com um adicional de 150 reais por família com crianças de até 6 anos de idade. Mark Root, primeiro-ministro da Holanda, apresentou hoje um pedido de desculpas em nome do governo de seu país por seu papel na escravidão do passado, que ele classificou de crime contra a humanidade durante um discurso em Haia. Ao mesmo tempo que Root fazia o seu discurso, vários de seus ministros estiveram presentes em ex-colônias para tratar do tema com os habitantes locais. A Marinha da Tailândia anunciou hoje uma operação de resgate de 31 pessoas que desapareceram após o naufrágio de um navio perto da costa do sudeste do país. Na madrugada desta segunda-feira, os circulantes perderam o controle do navio que afundou pouco depois da meia-noite devido à maré forte no Golfo da Tailândia. Até o momento, 75 pessoas foram resgatadas e 11 levadas para hospitais.